Fiz tudo pra de mim você gostar Suportei o que ninguém podia suportar Tudo que você me pedia com prazer Tudo eu fazia somente pra lhe agradar E tudo isso você não agradeceu E me deixou meu coração entristeceu Eu não merecia esta sua ingratidão Você parece que não tem coração Quando eu lhe amava minha vida era chorar Às vezes nem jantava ficava lhe esperar E no relógio as horas iam se passando E você lá na rua namorando Bem a minha tia me avisava Mas eu não ligava porque lhe tinha amor E hoje eu lhe vejo nesse estado Recordando o passado Até sinto pavor Em lembrar que já fui o seu amor Ai, ai, hoje sinto pavor Quando eu lhe amava minha vida era chorar Às vezes nem jantava Às vezes nem jantava ficava lhe esperar E hoje eu lhe amava minha vida era chorar E hoje eu lhe vejo nesse estado Recordando o passado E me deixou meu coração entristeceu Eu não merecia esta sua ingratidão Você parece que não tem coração E hoje eu lhe amava minha vida era chorar E hoje eu lhe amava minha vida era chorar E hoje eu tenho também O que é isso?